Música Mais um bloco do Comunidade Urgente de volta, quero agradecer a sua audiência, você de São Luís, Paço do Lubiá, São José de Ribamar, Raposa, região da Baixada Maranhense, região do Munim, enfim, todo o estado do Maranhão ligadinho aqui no programa Comunidade Urgente. Agradecer também as pessoas que acompanham pela internet ou pela Sol TV e que estão agora fora do estado do Maranhão. Obrigado pela tão especial companhia de vocês. E olha, o nosso WhatsApp continua na tela, 98165-5127, para receber aqui a sua participação. A Prefeitura de São Luís entregou 127 títulos de regularização fundiária de interesse social para moradores do Quilombo Urbano da Liberdade, em São Luís. Para chegar à etapa de entrega dos documentos, o município e os parceiros desenvolveram um trabalho junto à comunidade, realizando serviços como levantamentos topográficos, cadastros sociais e análises jurídicas detalhadas para garantir que cada família recebesse sua documentação. Com a entrega dos títulos, os moradores têm a garantia legal das suas propriedades e, com isso, a segurança jurídica, que possibilita melhorias nas condições de infraestrutura e acesso a serviços públicos, bem como a proteção ao patrimônio cultural e histórico, entre outras políticas públicas voltadas para o território. Olha, ao todo, já foram entregues 229 documentos. A ação é coordenada pelo município, em parceria com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Instituto FUCAP de Tecnologias Sociais e a Primeira Zona de Registro de Imóveis da capital. Eu sempre lembro que esse título não é apenas um pedaço de papel, não é apenas um documento, mas é a concretização de um sonho de muitas pessoas. Por isso, tanta alegria quando a Prefeitura, o Governo do Estado, anuncia que vai dar o título de propriedade nas comunidades aqui do Estado do Maranhão. Olha, as lojas do Centro Comercial de São Luís já estão prontas para receber os consumidores, que estão em busca dos famosos descontos oferecidos durante a Black Friday. O ponto alto deste ano é o dia 24 de novembro, próxima sexta-feira. Mas, atenção, é preciso ter cuidado para não cair em golpes muito comuns nesse período do ano, principalmente em compras feitas na internet. Na Rua Grande, maior centro comercial de São Luís, a mensagem é clara. Tem desconto para todo mundo. Na porta das lojas, placas tentadoras tentam chamar a atenção do consumidor. Chegou o tempo da famosa Black Friday, um evento promocional em que lojas do mundo inteiro dão descontos em diversos produtos. Aparentemente, uma oportunidade única de economizar. Mas é preciso cuidado. Em 2022, o setor de varejo teve um aumento de 6,9% nas vendas. O caso é que com o aumento das vendas também vem o aumento dos golpes, propaganda enganosa e a maquiagem dos preços, que é quando, alguns dias antes da Black Friday, as lojas aumentam os preços e depois diminuem bastante, para dar uma impressão falsa de que houve um desconto. O consumidor vem conferir os descontos, mas com o pé atrás. A possibilidade de golpes deixa a população dividida sobre as vantagens da Black Friday. Gostam que é vantagem? Não é não. É que é ilusão, sabe? Aquilo ali já é um aumento que eles já estão baixando só para enganar. Eu venho procurando bastante mesmo. Já andei em bastante loja, já encontrei bastante coisa boa também, desconto. Você tem medo de ter alguma coisa de golpe ou você acha que é tranquilo? Não, agora está bem tranquilo, porque a gente escolhe a loja, porque a gente já sabe que é cliente, que é para a gente não ter esse problema. É relativo. É relativo porque muitas das vezes eles aumentam no período e fingem que dá o desconto na Black Friday. E o preço sai pela mesma coisa. O ponto alto da Black Friday deste ano é o dia 24 de novembro. Para que o consumidor possa evitar as armadilhas e aproveitar as promoções, o Procom Maranhão dá as orientações. E o Procom Maranhão alerta os consumidores para que observem alguns aspectos antes de realizar a compra. Como, por exemplo, sabemos hoje do grande índice de fraudes, de compras que infelizmente não se efetua através de golpistas que simulam a venda através de sites, de aplicativos ou vendas em redes sociais. O consumidor tem que ficar atento a que, no momento em que ele for fazer o pagamento, através da modalidade Pix, se aquela chave passada para efetuar o pagamento, de fato, bate com as informações da empresa, conferindo o CNPJ, conferindo, caso seja o CNPJ, a chave Pix, conferindo se aquela chave bate com as informações da empresa. Procurar empresas de grande renome, não é evidente incentivando o mercado local ou pequenas empresas, pequenos empreendedores, mas se for realizar compras de valores elevados, você está sempre observando a reputação dessas empresas, a credibilidade delas em outros sites também. O próprio PROCON conta com um ranking de empresas que têm boas práticas no mercado. O PROCON também recomenda que o consumidor, que vai fazer compra da Black Friday de um produto ou um serviço de grande valor, fazer um levantamento anterior desses preços. O PROCON também edita pesquisas de preços em datas como esta para informar o consumidor. Se até o dia D dos descontos o consumidor identificar alguma prática abusiva, ou direito desrespeitado, a dica é fazer a denúncia no PROCON Maranhão. O registro pode ser feito via aplicativo PROCON ou pelo site procon.ma.gov.br. Necessário ficar de olho aberto nessas promoções. Afinal de contas, o povo quer realmente um produto barato, mas também com qualidade. E olha, assim a gente termina o nosso programa hoje. Agradeço a sua audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço. Deus abençoe a todos. E até lá. Tchau, tchau.